Olá, meu nome é Adriano Lopes, tenho 31 anos e tenho uma enorme satisfação de participar do curso Piano Pro da professora Alda de Matos. Eu, apesar de não seguir carreira profissional, como pianista, eu estudo piano há bastante tempo, desde os 16 anos. Porém, eu reiniciei meus estudos muitas vezes, devido à dificuldade de conciliar com o ensino regular, com faculdade, muitas mudanças ao longo da minha vida, e que fizeram com que eu muitas vezes voltasse a estaca zero e tivesse dificuldade de construir um repertório. Três anos atrás, voltei a estudar piano na Escola de Música de Brasília. Eu não havia parado de praticar, porém, tinha interrompido meus estudos vinculares no piano. Porém, mesmo voltando a estudar na Escola de Música, sempre tive dificuldade de compreender minhas deficiências, de relacionar os meus estudos, entender qual repertório seria mais apropriado para mim. E, no ano passado, por meio do Instagram, eu vi alguns vídeos da professora Alda de Matos, que muito me interessaram pela sua didática, pela forma como explana sobre as peças que ela tocava. E, nesse período, ela estava inaugurando o canal no YouTube. E, a partir do canal no YouTube, eu participei da Semana do Piano, e hoje tenho prazer de participar dessa turma, onde temos a comunidade no Facebook, em que tanto outros colegas como a própria professora nos auxilia nos nossos estudos, podemos postar vídeos, e ela sempre nos orienta. Graças ao Piano Pro, eu estou tendo a oportunidade de organizar melhor meus estudos, de interagir com outros pianistas, dando orientações e recebendo orientações sobre nossos repertórios, de trabalhar aspectos técnicos, de trabalhar meu repertório de uma forma mais autônoma. E, desde a minha matrícula, sem sombra de dúvidas, eu tenho evoluído muito na minha performance pianística. Agradeço muito à professora Alda de Matos pela oportunidade. Agradeço muito à professora Alda de Matos pela oportunidade.